Música O vendedor l'acopera o governo tamba lei é fato indigno onde realiza-se da minha atividade-negócio. O vendedor l'acopera o governo tamba lei é fato indigno onde realiza-se da minha atividade-negócio. O vendedor l'acopera o governo tamba lei é fato indigno onde realiza-se da minha atividade-negócio. a consciência, a atividade de negócio e a trotuar letra. Também é o governo de Rússia e o secretário de Estado de Toponimia na Organização Urbana, que o vendedor cumpre o regulamento de Rússia onde a atividade de negócio e a atividade de negócio e a atividade de negócios. Trotuar não é para o Rússia, mas os trotuar não é para você. Você tem que fazer a mara, a carroça, você tem que fazer a atividade de negócio e a atividade de negócio. Depois, a dificuldade é que você tem que fazer a atividade de negócio e a atividade de negócio. Também não é, tem que cumprir o decreto-lei nº 33-2001. Se eu cumprir, não é problema nenhum, ocupa espaço público para atividade de negócio. Colhe a Baclarona, a coisa muda, está o mercado sem muda para o Renafato. Chefe do Departamento de Trânsito e Segurança Rodoviária Nacional, Superintendente e Assistente Luís da Costa a atuar, Polícia de Trânsito, se controla o vendedor Cira, não ocupa o trotuar letra, onde faça a sangue. Não é, o que implica o MNB lá, no famoso engrafamento. A negociante, a cooperação, a coordenação, a vontade de ativar serviço. Quando a gente quiser, a gente quer que a policia seja a atividade, mas a policia seja a atividade. A gente tem vontade de ativar muito para ativar o Parti de Trânsito. A gente precisa de vontade para ativar serviço. Nós somos ralos. Nós somos ralos no mercado. Nós somos ralos no papel. E agora, o vendedor está pronto a cooperar ao governo, onde ela se ralou atividade de negócio e atratouar a lei, mas o governo criou mais condição. Muitos problemas ocorrenta, Aquele certo tempo já tá vendo suas perguntas e suas perguntas para surpreensos. Nós já sabemos que 60 anos você vai fazendo basicamentos. Nós nos ajudamos a servir, mas nós temos que fazer uma dada para entregar a direção da região. Daí para chegar a semana. A gente já Word 1v, ela comeceei ouvir para abordar os мирos. A разг contemplar o próprio direito. A primeira coisa que ela ainda soube, Eu tenho que entender e entender. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender. Eu tenho que entender por isso e eu estou a fazer com você. Eu tenho que aprender a escola. Assim mesmo que vocês estão fazendo, vocês podem ter uma grande experiência porque hoje fosse um Estado. Em termos deorrhagem, a prisão é muito importante por você estar lá, a gente vai entrar em casa e em casa e eles não vão entrar com a casa. Ele está lá de grandeza, mas não foram nem o Brasil eles vão entrar. Nós fazemos coisas de ajuda para o Brasil. Enquanto a gente, nós estamos vendedores, no comercial e no leitura, no licefismo, Bairro PT e Lemloi, Campo Barro, Noaudian. Legenda Adriana Zanotto